É, meus caros, é, por hora nós colecionadores ganhamos, hein? A remessa, a taxação dos 20% por hora foi barrada, foi negada pelo assessor lá, Rodrigo Nunes, o relator do projeto, Rodrigo Nunes, que disse que taxar a buzinha não vai melhorar o país de uma hora para a outra. É, por hora nós podemos dar esse respiro assim e comemorar um pouquinho, né, não sei até quando, né, mas que é um absurdo isso, né, gente, essa taxação aí, sendo que lá nos States, que é um país muito mais rico que o nosso, eles só taxam 6% do ICMS só e nada mais, não tem nada dessa palhaçada aí toda, não. Mas é Brasil, né, aqui nossos lindos, lindos, políticos só querem roubar, roubar, roubar e roubar. E aí a população só, pá, só se fufu, entendeu, só se fufu, é triste, né, minha gente, triste, triste. E nossa situação econômica só piorando, né, porque o genocida lá da direita estava estragando o país e agora o nove deles da esquerda também está piorando o país, né. Os doidos pioraram o país de várias formas, né, nesse um ano desse novo governo aí, não, não é novo, não é só o nove mesmo. É, criou mais um imposto, né, que nem existia, agora está, o zorinho dele está com os zorinhos assim, ó, só procurando chances de, né, taxar o povo para cobrir os gastos dessa lambança que eles estão fazendo aí, né, que esse governo ineficiente, né. Mas é isso, remessa conforme mantém a isenção, né, das compras abaixo de 50 dólares, que dá uns 255, mais ou menos, algo assim, 57, sei lá. E, ó, podemos comprar nossas blusinhas, né, igual eles estão falando, eles estão ridículos, né, falar uma coisa dessa. Mas é a vida, né, gente, eles vão ter o deles. Deus nos proverá, com certeza. A vocês, vocês gostaram dessa, que foi barrado, que não gostaram, vocês queriam, vocês queriam mais taxa do amor, não queriam, o que que vocês, o que que vocês queriam? Escrevam aí nos comentários, vamos debater sobre o que vocês estão achando na nossa situação. A situação econômica atual desse país está uma suprema, a gente reza, 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 pensa que vai melhorar um pouquinho, que vai, a gente vai, né, e não só tá, ó, só caindo, nossa moeda cada vez mais depreciada, as coisas cada vez mais caras, em 10 anos atrás você podia comprar várias coisas com 100 reais, hoje em dia você compra quase nada, é difícil, tá ficando difícil as coisas, né, minha gente, é, ter vários assuntos de renda era mais fácil antigamente, hoje em dia, ó, a receita e o governinho estão só na tesourinha, estão cortando tudo, 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 mas não desistam, porque tem que ter uma luz no final desse túnel, né, senão a gente tá lascado, bom, se vocês gostaram deixa um like, se vocês não gostaram deixa um like, curta, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal, ative as notificações, ative os sininhos e vamos debater sobre vocês, se vocês são a favor dessas taxas do amor, não são, vocês acham que nós estamos lascados de qualquer jeito, vamos debater sobre esse tema, eu adoraria ouvir a opinião de vocês, tá bom, nos vemos no próximo vídeo, tá, tchau, tchau, é nóis.